Devido às enchentes que assolam o estado do Rio Grande do Sul, o preço do arroz está oscilando ou aumentando. Isso acontece porque o estado do Rio Grande do Sul é responsável pela produção de 70% do arroz. O diretor proprietário de supermercado, Paulo César Nogueira, falou das dificuldades encontradas devido às enchentes. Bom, a dificuldade no momento ainda está um pouco caótica, porque o sul está em água, mas eu acredito que em breve a transição de saída de veículos do sul com arroz deverá estar. No momento é porque não estava conseguindo sair, o sul estava muito alagado, então começou a sofrer alguns aumentos pela demanda. Mas eu acredito que isso se estabilizará em curto prazo, não acredito mais que isso vai prolongar não e o arroz volta a cair o preço, volta a sua normalidade em curto prazo. O momento seria muito audacioso lá no Rio, no Rio Grande do Sul, é o que nós estamos prevendo aí, mas o aumento sofreu porque não tem produto, está limitado. Em curto prazo eu acho que normaliza. A gente tem o critério de não vender em grande escala para algumas pessoas, mas a gente tem que ter cuidado para poder atender toda a nossa cadeia de clientes. A gente se preocupa com os nossos clientes, claro, de ter o produto para eles, então a gente está fazendo o esforço máximo para que a gente não deixe eles em falta. Inclusive, eu consegui um produto hoje, que é um arroz, e estão buscando, então eu acredito que o Pachá não vai ter falta de arroz até que isso normalize. Então nós conseguimos também trazer mais um pouco de arroz, buscar, e eu acredito que não vai ter falta. E aí